A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da equipe de investigadores da Delegacia de Abre Campo, por mil comandados, cumpriu o mandado de prisão nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024, em desfavor de um autor de crime com violência doméstica contra uma adolescente. Esse autor cometeu lesão corporal contra esta menina, descumpriu medida judicial protetiva com base na Lei Maria da Penha, ameaçou de morte, destruiu o telefone celular da vítima e ainda violou seu domicílio. O investigado, mesmo ciente de que havia uma decisão judicial que obrigava-se ao afastamento, aproximou-se no evento de carnaval e, em uma de suas crises de ciúmes, agrediu violentamente a vítima, deixando várias marcas pelo corpo, sendo assim colocado para fora do local do evento de carnaval. Mas, ainda assim, perseguiu a vítima até sua casa, invadiu a residência e agrediu novamente por diversas vezes, além de afirmar que a mataria se namorasse outra pessoa. Após todas essas odiosas ações, passou a enviar mensagens por rede social, afirmando que furará a adolescente com canivete, pois se não será sua, não será de mais ninguém. Diante da gravidade e urgência dos fatos narrados, pois a integridade física e psicológica da adolescente estava sob risco iminente, representei pela previsão preventiva do investigado, que foi decretada pela douta autoridade judiciária. Cumprimos o mandado de prisão nesta cidade de Abre Campo, lavramos este mandado, comunicamos ao judiciário e o autuado foi encaminhado ao presídio.